Eu me sinto mais pleno, mais confiante, mas eu me sinto que eu me conheço mais. Conhecer talvez alguma coisa, um AES que poderia ter ficado lá atrás, na sua essência, e que encontrou ferramentas para voltar a ser quem ele é. E além disso tudo, de tanto conhecimento, encontrei mais gente dessa mesma vibe, mais gente com essa mesma intenção de transformar, de melhorar, e ver que o mundo está no caminho certo, e ver que o mundo, simplesmente por nos ter aqui, buscando essa evolução, está caminhando para o equilíbrio, está caminhando para a evolução. Então esse conhecimento com todas essas pessoas, com essa mesma intenção de evolução, foi algo muito construtivo também.